De noite é mais fácil se conectar com ele. No silêncio, o escuro aproxima. Eu aposto que se eu fechar os olhos agora eu vou conseguir sentir a presença dele. Ou através do ranger dos móveis. O barulho das árvores. Tinha alguma coisa satânica dentro daquela gruta. E a minha mulher despertou. Tinha alguma coisa satânica dentro daquele dia. Minha senhora, por favor, não me abandone. Minha senhora.